Nós andamos a viver de tretas, é o Magalhães, é o inglês, que é uma boa ideia, mas não sei se algo ganha a pena. O Magalhães tem português técnico também, com alguns problemas. Tem um português excelente, como era de esperar. Bom, e portanto, nós andamos a viver de aparências, o país anda a ser distraído, o país anda a ser embebedado pela classe política. E então, quando há um partido com maioria absoluta, eu hoje sou anti a maioria absoluta, porque a maioria absoluta é uma coisa excelente para gente competente, para gente sensata, para gente humilde. Este governo não tem nenhuma característica destas, não é sensato, não é humilde. E portanto, não vale a pena ter maioria absoluta, as ageneiras são ageneiras reimpostas. A reforma tem que começar por qualquer lado. A reforma teria de começar pelos partidos. O senhor preconiza uma reforma quase em revolução, obviamente com o termo benigno que ela possa ter, mas uma alteração fundamental... É nos partidos, tem que começar nos partidos. Os partidos têm que ter mais qualidade, mais seriedade, mais apego ao interesse público. Os partidos estão ali, como eu disse há bocadinho, são os bancos alimentares. Quando têm uma maioria, sobretudo se for absoluta, entram todos aqueles que têm que entrar e mais umas vagas de assessores e de disto e daquilo. Quando não têm a maioria absoluta, o PS ou o PSD, andam nesta zaragata em que anda o PSD. O PSD não anda em zaragata por razões de princípios, nem de fundo, nem de competência. Anda porque sabe que se for a atual presidente entram nas listas umas pessoas, se for o doutor Menezes entram outras, se for o doutor Passo de Escolha e entram outras. É só por isso. Tudo aquilo sossega no dia em que as listas estiverem feitas. E o PS é a mesma coisa. Agora, não se houve? Houve um voto contra a moção do secretário-geral, veja lá, que eu creio que nem no Egito é assim. Porquê? Porque aquela gente toda está à espera de uma maioria absoluta para tomar conta do dinheiro. Então o que é que nós fazemos, novamente, como cidadãos? Se tem que se requalificar os partidos, tem de se atrair gente capaz. Porque nenhum jovem com qualidade vai para um partido político. Doutor Medina Carreira, eu tenho que lhe pedir isto. Uma vez que o meu Estado, que é o seu Estado também, não me providencia soluções... Providencia, as possíveis. Não, não, não. As possíveis. O Presidente da República diz que não tem soluções. Eu tenho que arranjar soluções como cidadão. Então, dentro dos mecanismos que eu tenho, que são débeis, como tudo, o voto é... Mas acho que o voto serve para alguma coisa. Eu hoje acho que o voto não serve para nada. Se dá a maioria absoluta, é disparado. Se dá a maioria relativa, é disparado. Então o que é que eu faço? Leio o ensaio da lucidez do José Saramaga e não voto? Ou voto em branco? Temos que ir olhando para isto. O senhor viveu os últimos anos do Estado Novo. Suponho que não foi aqui. No fim do Estado Novo dizia-se que em democracia há sempre soluções. E a gente pensava que sim, era honestamente que se dizia. E hoje vê-se que em esta democracia não há soluções, porque as soluções passam para os partidos políticos, que são essenciais. Agora, partidos que não sejam isto que anda por aí. O Parlamento é grande demais. O Parlamento é grande demais. As pessoas que estão ali estão num emprego. A maior parte daquelas pessoas não fazem coisa nenhuma. Os de lá de trás já são os veteranos que não fazem, os do meio não fazem. E há ali quatro ou cinco de cada partida à frente, todos os dias, a discutir. E aquilo é uma discussão absolutamente sem interesse, sem conteúdo, sem dimensão. A não zaragatear, a chamar-nos uns aos outros. Novos partidos seria uma solução? Não, novos partidos. Ou seja, para que há novos partidos? Cada partido novo que se faz é mais uma porta para entrar em 30 sujeitos para ir arranjar um lugar. Quando vou falar de princípios, de valores, de ideologia, isso já foi chão que deu uvas, não há já nada nos partidos, isso é conversa fiada. Socialismo, social-democracia. Mas nós precisamos ter uma carta para navegar... Mário Crespo, os problemas nascem na base, as soluções nascem na base, nascem com a educação, com a exigência, com rigor, com disciplina, com exemplo. Um país onde ninguém chega à hora, acha que há alguém que possa levar a sério a organização social. O senhor, quando eu cheguei à boca, disse, o senhor é pronto, ó. Eu estou. Sempre foi. Sempre fui. Mas, quer dizer, ficou surpreendido. Não está habituado. Em si, não fiquei, mas gostei de constatar. Sim, mas se calhar é um caso único. Portanto, isto não pode ser. Os países da Europa, do Norte e do Centro da Europa, fizeram-se com rigor, com disciplina, com exigência, com seriedade. Nós não temos nada disto em Portugal. As escolas são uma bandalheira. Estas pseudo-reformas que têm andado a ser feitas são todos disparados. Não vão melhorar coisa em cima nenhuma. A educação vai ficar igual. Agora querem estender até ao 12º ano. Quer dizer, é estender a ignorância oficializada até ao 12º ano. Porque tem de se começar no princípio, com base, com rigor. Onde é que está a via? Eu ouço o seu diagnóstico com preocupação. Fico incomodado. Fico, claro que fico. Fico, devo-lhe dizer que o seu diagnóstico ainda contém elemento, vamos lá ver, de revolta suficiente para me dar alguma esperança de que essa revolta se concretize. Mas não é preciso revolta nenhuma. O senhor já pensou num novo partido? Já há três pessoas que me convidaram. E? Eu disse que casas de mulher de má vida já há muitas. O senhor tem o poder de sentir-se que... Não, foi que eu disse, honestamente, foi que eu disse. Mais uma para quê? Portanto, não seria essa a via? Um partido de referência? Não, não, essa a via, porque os vícios estão, digamos, na forma como nós encaramos a vida partidária. Se eu encaro a vida partidária como advogado, ou como empresário, ou como outra coisa qualquer, como uma maneira de buscar um pouco mais de dinheiro ao Estado, isto não tem solução. E a vida partidária é encarada assim, como o senhor sabe. A administração pública, uma das razões por que a administração pública está destroçada, é porque quando vem um partido novo, as cabeças da hierarquia, na sua maioria, vão embora. E vêm outros. Ninguém respeita, ou praticamente ninguém respeita, os chefes hierárquicos. Porque são de extração partidária, não é? Quer dizer, este homem é um homem conhecido pela sua competência no ambiente, ou na saúde, ou... Não, não. Aquilo é... Tinha expectativas no início desta legislatura, o senhor tem... Não, desta legislatura não tinha nenhuma. Aliás, escrevi, não tinha nenhuma. Eu tinha expectativas a seguir ao 25 de Abril. Acho que o 25 de Abril, com tudo aquilo que teve de perturbante, não foi o que era de esperar. Era de esperar muito mais sarilhos depois do 25 de Abril. As coisas reequilibraram-se em três anos. E havia gente, havia gente, havia ideias, havia um país e havia uma esperança. Hoje não há gente, não há ideias, não há país e não há esperança. Não tendo conseguido essa renovação... Eu, quando estive no governo, se eu pensasse o mesmo que penso agora do país e disto que nós vemos, eu não teria ido para governo nenhum. Como é evidente, ia para o escritório, não ia perder tempo. Como hoje também não me teria nenhuma coisa desse género. Não vale a pena, é perder tempo. Mas nós temos as mensagens mais perturbantes, além da sua, daquela que o senhor nos tem dado. Temos outras que vêm de fora. Por exemplo, a perspectiva de ficarmos com uma pensão de reforma reduzida a metade daquilo que nos diziam que íamos receber. As famílias aí de envidarem-se para o dobro. Bom, e as pessoas a desempregarem-se, a ficarem desempregadas em volumes crescentes. E das fias do Estado, a mensagem de que não há soluções. Portanto... Essa é a mensagem séria. E quem não deve transmitir essa mensagem é um trafulha. É uma trafulha. A mensagem é essa. Não há soluções no sentido de arranjar...